Na Boa Vista era muito legal. Eu vivia bons momentos aqui. Então aqui estamos na Boa Vista. Olha que lindo está ficando. Logo, logo será tudo pronto aqui, não é mãe? É. Olha. E olha os maquinários trabalhando. Tudo trabalhando, não é velho? Sim. Isso é bom. E viu o futuro de Sapacá e de gravata aí. É isso aí, olha. Olha aí só. A nossa 118. E os carros tem que passar com cuidado, porque olha ali. É perigoso ali, não é? É. E vai que eles arrumam um buraco aí nessa estrada. É verdade. Mas eles estão cuidando. Logo, logo isso aqui já vai estar pronto, não é? Então tá. Hoje é 26 de dezembro de 2019. Creio que em 3, 4 meses vai estar tudo pronto. Já!